Música B.J. Masks, são os B.J. Masks Os heróis de pijamação B.J. Masks Música 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 Olha essa foto aqui Primeiro aninho de vida Um pinguinho de gente E essa você sorriu Só pra mostrar a extremeninha Passada de frente Já me deu tanto susto Perdi as contas Das mentes em caro Hoje não mudou muito Se bobear Dá mais trabalho Só pai e mãe sabe o que é Ficar de joelhos Pra ver seu filhinho de pé O primeiro choro O primeiro abraço O primeiro tombo O primeiro passo Tudo isso começou O dia em que você chegou Primeira volta De bicicleta Sem as rodinhas Galo na testa Tudo isso começou O dia em que você chegou O dia em que você chegou Eu conheci o amor O dia em que você chegou Já me deu tanto susto Perdi as contas Das noites em claro Hoje não mudou muito Se bobear Dá mais trabalho Só pai e mãe sabe o que é Ficar de joelhos Pra ver seu filhinho de pé O primeiro choro O primeiro abraço O primeiro tombo O primeiro passo Tudo isso começou O dia em que você chegou Primeira volta Primeira volta De bicicleta Sem as rodinhas Galo na testa Tudo isso começou O dia em que você chegou O dia em que você chegou Eu conheci o amor O dia em que você chegou Essa música ela fala A mais pura verdade, né? Só pai e mãe sabe o que é Uma salva de palmas A todos os papais e mamães presentes Parabéns, meu irmão Primeira vez Fomos juntos E agora juntos De novo Vamos ser pai Mais uma vez Então muito obrigado Viu, BH? Promete que não vai crescer distante Promete que vai ser pra sempre assim Promete esse sorriso radiante Todas as vezes que você pensar em mim Promete cuidar bem dos seus cachinhos E sempre me abraçar quando eu chegar Promete sorrir sempre com os olhinhos E cantar cantinhas na sala de estar Que eu prometo ser pra sempre o seu Porto seguro Eu prometo dar-te eternamente o meu amor Promete aproveitar cada segundo Desse tempo que já passa Tô veloz Me lembro quando você chegou nesse mundo Sorrindo aos poucos quando ouvi a minha voz E onde corre pela sala Brinca de existir Giz de cera Pega, pega Eu só sei sorrir Ao imaginar você crescer Para um pouco com a bagunça Deixa eu te olhar Que o tempo voa e olha só Você sabe falar E diz tudo que eu preciso escutar Promete ser pra sempre o meu menino Me deixar cantar pra te fazer dormir Que eu prometo que vou te cuidar pra sempre Eu te amo infinito Meu glori Tu é trevo de quatro folhas É manhã de domingo à toa Conversa rara e boa Pedaço de sonho que faz Meu querer acordar pra vida Ai, ai, ai Tu Que tem esse abraço Casa Se decide bater asa Me leva contigo pra passear Eu juro Afeto e paz não vão te faltar Ai, ai, ai Eu só quero Eu só quero A vida, a vida pra te levar E o tempo parar É a sorte de levar a hora pra passear Pra cá e pra lá Pra lá e pra cá Quando aqui tu tá Tu É trevo de quatro folhas É manhã de domingo à toa Conversa rara e boa Pedaço de sonho que faz Meu querer acordar pra vida Ai, ai, ai Ai, ai, ai Tu Que tem esse abraço Casa Se decide bater asa Me leva contigo pra passear Eu juro Afeto e paz não vão te faltar Ai, ai, ai Ai, ai, ai Eu só quero A vida, a vida pra te levar E o tempo parar É a sorte de levar a hora pra passear Pra cá e pra lá Pra lá e pra cá Quando aqui tu tá Eu só quero A vida, a vida pra te levar É trevo de quatro folhas 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 É trevo de quatro folhas